Oi, eu sou o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo, e hoje eu vou trazer pra vocês desenho tradicional versus desenho digital. Então aqui tem um bloquinho de folha que eu uso sempre no canal, né, que é aquele bloquinho Mix Media que vocês já estão cansados de ver. E tem aqui também um iPad Pro. Como que vai funcionar? Eu vou fazer o mesmo desenho tanto no papel quanto no digital, e vocês vão escolher aí qual que vocês gostaram mais. Vai ser legal pra ver a diferença entre um e outro, como vai ficar, e vocês comentam aí qual que vocês gostaram mais e o porquê, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa seu like, e se não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Toda semana temos três vídeos de arte, então se inscreve aí, ativa o sininho de notificação pra você ficar ligado em todos os próximos vídeos. Como que vai funcionar? A primeira coisa, eu vou fazer o rascunho aqui no meu papel, né? Depois de fazer o rascunho aqui no papel, eu vou tirar uma foto com o iPad, e vou finalizar os dois. Então, um no papel eu vou finalizar, usando só materiais tradicionais, e depois finalizar no iPad, né? Vamos no final comparar quando os dois ficou mais legal. Então vamos começar já com o rascunho aqui no papel. Eu pensei em fazer aqui, pra seguir a linha do vídeo passado que eu vi que vocês gostaram bastante, daqueles terror infantil, né? Eu pensei em fazer um garotinho sem cabeça, não bem sem cabeça, que a cabeça dele seja um balão. Então ele tá segurando a própria cabeça, mas a cabeça dele aqui é um balãozinho, uma bexiga, né? Dependendo do estado que você mora, vai ter um nome. Então aqui vai ser a cabeça dele, e aqui a cordinha, e aqui o corpo dele sem cabeça, vamos dizer assim. Eu vou riscar forte aqui pra vocês enxergarem bem o rascunho, vou fazer ele todo cartunzão. E deixa eu já fazer a primeira pergunta, vocês gostam de desenho digital, desenho feito no computador assim? Alguém já fez aí desenho digital? Caso, quem tenha feito, comenta aí se gosta mais do desenho tradicional digital, ou aqueles que só gostam de apreciar também, só de olhar os desenhos, qual que você prefere, né? Nesse rascunho, diferente do que eu faço na maioria, eu já vou ter que dar uma boa detalhada, porque como eu vou tirar foto, né? Eu quero que ele fique o mais próximo possível com os dois materiais diferentes. Então o rascunho eu já vou deixar meio que, meio não, né? Completamente detalhado. Diferente do que eu faço normalmente, que eu deixo muita coisa pra fazer direto na caneta, né? Esse aqui não. Esse aqui eu já vou fazer bastante coisa no lápis direto já, né? Eu confesso pra vocês que eu gosto muito mais de desenho feito à mão. Eu gosto do desenho digital também, eu acho bonito, eu acho que bem útil, né? Quando chegar na parte digital até vou falar um pouco mais, porque acho que eu trouxe desenho no iPad uma vez só no canal, né? Eu tenho alguns vídeos, galera, que até de curiosidade, se alguém quiser aprender a pintar no computador, como contornar, né? Como usar esses programas de colorir e desenhar no computador, eu tenho bastante vídeos no canal, bastante mesmo, assim, tem um número considerável de vídeos explicando, né? Como é que funciona? Então só dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos no canal, que vocês vão achar bastante coisa legal nesse sentido, bastante coisa mesmo. Então quem tiver a dúvida ou gostar, fala, nossa, eu gostei do digital. Tanto pra fazer com o tablet, né? No caso, não necessariamente o iPad, qualquer tablet, quanto também pra quem quiser fazer com mesa digitalizadora, né? Aquelas mesinhas pra desenhar no computador, ou até com o mouse. Tem os vídeos ensinando, tem um que chama pintura básica digital, que ele dá pra fazer inteirinho ele no mouse, fica muito, muito legal. Então tá aqui a camisetinha dele, fica legal fazer com essa golinha aqui, porque aqui dá pra ver bem, né? Se eu preencher em preto, dá pra ver que ele não tem cabeça. No caso, eu ia fazer uma calça, não, vou fazer uma bermudinha, né? Que eu acho que vai ficar mais legal, é canelinha de fora aqui, e aqui embaixo vai ser o mato. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mão dele maior aqui, não vou detalhar muito a mão, né? Que eu quero que fique aquela mão tipo hora de aventura, que é mais uma bolinha só. Na verdade, eu acho que eu vou fazer diferente, eu já vou finalizar ele aqui, porque na hora que eu passar o computador, vai dar pra enxergar bem a linha, né? E faltou fazer só um cabelinho, porque daí eu tento fazer o mais próximo possível pra ficar legal a comparação também, né? E lembrando, galera, quem quiser fazer um desenho digital, ou tradicional mesmo que seja, né? Quem fizer os desenhos aí ligados ao canal, ou quer mostrar os desenhos que vocês fazem pra mim, é só me marcar no Instagram. Não, esse cabelinho eu não gostei, eu falei, no Instagram eu sempre compartilho, eu compartilho diariamente o desenho da galera, final de semana eu acabo compartilhando até um pouco mais, né? Durante a semana eu compartilho alguns, final de semana é bastante. Então me marquem lá no Instagram que eu compartilho o desenho de vocês, e fica legal também pra ver o que vocês estão aprontando aí de desenho. Eu acho que eu vou fazer um cabelo diferente. Eu acho que eu vou apagar aqui, não tô gostando do cabelo, eu vou fazer aquele cabelo meio cebolinha, só que fica só aqui no meio, eu acho que vai ficar mais legal. Daí você faça direto com a caneta. Eu acho que o de rascunho é basicamente isso, né? Então agora eu vou finalizar. Pra mostrar rapidinho os materiais que eu vou usar no tradicional, eu usei lápis número 2, que é o HB pra fazer o rascunho, uma borrachinha comum aí. Eu vou usar a caneta Nankin descartável pra contornar o desenho. Vou usar uma caneta gel branca pra dar uns toques no final. E pra pintar, eu vou usar marcador, beleza? Então esse vai ser o material que eu vou usar no desenho tradicional. O material básico eu tô acostumado a usar aqui no canal, até porque é o que eu tenho mais prática, fica legal pra comparar, né? Vou falar um pouco mais sobre a pintura na hora que eu estiver fazendo digital, porque eu sei que é o mais diferente. Esses aqui já estão manjando como é que é, né? Já manjam como é que é, já viram bastante aqui. Então agora esse processo de finalização, eu vou acelerar o vídeo e já volto a conversar com vocês. Galera, desenho já contornado, já passei a borracha também pra tirar o esboço. Agora eu vou vir com o iPad, vou tirar uma foto dele pra eu conseguir preservar ele preto e branco, pra pintar também no digital. Pronto, a foto já tá aqui. Então por enquanto eu vou deixar esse de lado. E agora vamos pintar o desenho aqui com o marcador pra ver como é que fica. Galera, o desenho tradicional tá pronto, então, né? Fiz usando os materiais que eu falei pra vocês. Agora eu vou passar pro digital pra ver a diferença. Vamos ver qual que fica mais legal. Vamos lá, meu desenho já tá aqui, né? A foto que eu tirei do desenho é a primeira coisa que eu vou fazer. Então vai ser o mesmo que eu fiz no outro, que é fazer um novo contorno, né? Como eu quero fazer inteiro no digital, eu não vou aproveitar essa linha que eu já fiz. Então eu posso vir aqui e colocar uma transparência no desenho, né? O digital tem várias vantagens em relação ao desenho tradicional que eu vou explicando no processo. Mas uma delas é isso, você poder mexer em cada parte do desenho separadamente, né? Isso ajuda muito. Então eu vou escolher minha cor preta, fazer uma nova camada. Pra quem não tá ligado, o desenho digital você faz cada coisa em uma camada. É como se fosse assim várias etapas, vamos dizer. Uma parte você faz só a cor dos olhos, outra parte só a cor da camiseta, uma parte só a linha. Então você pode mexer em todas as partes separadamente, né? Que como eu disse que eu ia comentar, pra mim, essa é a principal vantagem do desenho digital em relação ao desenho tradicional, né? Você poder mexer cada parte separadamente do outro e corrigir cada parte, alterar cada parte de maneira separada, né? Facilita muito. Imagina, você vai fazer um desenho, você pega, você fez ele aqui e não gostou da cor do contorno. Você vai lá e troca só o contorno. Ou você fez o contorno e achou que ficou errado, ficou tremido, você vai lá e faz de novo. Coisa que você não pode fazer no desenho digital. Então a principal vantagem... Desenho digital não, galera. Desculpa. Do desenho tradicional. Então a principal vantagem, ao meu ver, do desenho digital é essa. Você pode alterar qualquer partezinha do desenho o momento que você quiser, né? Então pra quem vai trabalhar, por exemplo, né? Ah, vou fazer um, sei lá, um personagem aqui. Vou criar um personagem pra tal trabalho. Você pode ficar mudando a cor de uma parte só. Ah, eu terminei o desenho, mas não gostei da cor da camiseta. Então vai lá e faz a cor da camiseta de novo. Isso aí ajuda muito, né? A principal diferença que eu acho, assim, que do questão de gosto agora, eu gosto mais do desenho tradicional porque eu acho que justamente ele é mais único. Se eu pegar uma ferramenta aqui do desenho digital ou um tom de cor e usar esse tom de cor, outra pessoa pode vir e usar a mesma ferramenta e o mesmo tom de cor, o resultado vai ser muito similar. O que não acontece no desenho tradicional. Com a mesma caneta e o mesmo, por exemplo, ah, vou usar aquarela, com o mesmo tom de vermelho, quando cada pessoa for usar, o resultado vai ser mais único e mais diferente. Então é por isso que eu gosto mais do desenho tradicional. Essa é a principal diferença, ao meu ver, né? O que torna o desenho tradicional mais bonito, na minha opinião, é o fato dele ser sempre único. O digital dá pra você conseguir um resultado parecido com outra pintura que você já viu, né? Ó, galerinha, eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui, que é a questão da pressão, né? Pra quem vai usar a tablet ou mesa digitalizadora, tem o lance da pressão. O que que é isso? Se eu passar devagar, funciona que nem um pincel no desenho tradicional. Se eu passar aqui devagar, ó, ele sai bem fininho. Se eu pressionar, ele sai mais grosso. Então eu consigo fazer uma variação de uma vez. Olha como fica fera. Vou fazer aqui no braço pra vocês verem. Ó, aqui deu pra ver que eu dei uma errada quando fui fazer a caneta, né? Aqui eu passei, pressionei um pouco, soltei. Agora eu quero chegar na parte aqui da sombra, fazer um pouquinho mais grosso. Eu venho e pressiono. Então eu consigo fazer uma variação de uma vez. Isso é muito legal, né? Isso é uma coisa que eu acho que é muito fera do desenho digital, que é muito prático de fazer. Dá pra você fazer com o bico de pena, com a caneta também, dá pra você fazer com o pincel, mas no digital fica muito facinho de fazer esse movimento, né? Outra vantagem que não tem como dizer que não, não é uma grande vantagem, é na hora de pintar as bases. Olha isso aqui, ó. Só seguro na cor a raça, a parte preta, tipo mágica, né? Isso aqui no desenho digital, no desenho tradicional, não dá pra fazer, né? E aqui, ó, pintei a base rapidinho. Vocês vão ver na hora de pintar a base das outras cores como é rápido, né? Mais uma vantagenzinha que eu acho que tem no digital é o lance do preço. Por mais que, ah, eu posso fazer um desenho tradicional bonito com o material que eu tenho em casa, com lápis de cor, qualquer papel, enfim. Mas o digital, você consegue fazer um investimento, vamos dizer, de uma mesa digitalizadora boa mesmo, né? Uma bem boa. Você vai pagar em torno de uns 200, 200 e pouco a 300 reais, né? Eu sei que é um preço um pouco salgado, porém, uma vez que você comprou ela, você não precisa de mais material nenhum. Você consegue fazer o rascunho, consegue usar brushes pra fazer uma pintura com cara de digital mesmo, com cara de realista, você consegue fazer, tipo, simular aquarela, marcadores, não. Fica igualzinho, é lógico, né? Mas você consegue simular esses materiais, né? Então você tem um gasto grande de começo, mas depois você não tem mais gasto nenhum. Esse aqui é o lance, né? Mas o principal mesmo é o resultado, né? E o resultado é a questão de, igual, o que que eu fiz? Eu pintei tudo de vermelho. Não era pra acontecer isso. Beleza, vou criar uma nova camada. Como eu comentei com vocês, o desenho é feito em camada. E essa camada eu vou pintar o balão, que é a cabeça do nosso personagem, né? Vem aqui, deixa eu trocar esse brush que eu tô usando. Aqui tem um monte de opção de brush pra lápis 6B, pra fazer parecido com marcador, parecido com aquarela. Tem um monte de opção. Vem, escolho minha cor. Mostrando rapidinho, que nem eu falei, já tenho vídeos bem detalhados de como funciona o digital aqui, mas mostrando rapidamente. Tá vendo que a linha tá nessa primeira camada aqui? O fundo tá nessa, a linha tá nessa e eu criei essa camada do meio, certo? Vou até colocar o nome aqui, ó. Cabeça, cabeça, pronto. Coloquei um nome aqui pra ficar mais fácil de lembrar, né? Como ela tá em cima do branco, ela vai cobrir o branco, ó. Porém, como ela tá embaixo dessa camada aqui, que é a linha, ela não vai cobrir a linha. Então eu não preciso ficar desviando na hora de pintar. Então vem, ó, faço aqui, passo meu pincelzinho onde eu quero que seja preenchido. Eu não preciso me preocupar com a linha, porque ele não vai passar por cima da linha. Isso é uma ferramenta que ajuda muito, muito na hora de pintar. Deixa todo esse trabalho de colocar a base aqui muito mais rápido, né? Então o lance da velocidade também é uma vantagem. Claro que dependendo do estilo do desenho, né? Tem umas pinturas de tal, quem tá acostumado, por exemplo, com jogar videogame, jogo de computador e tal, tem aquelas artes que parecem um negócio meio 3D, assim, bem mais realista, né? Essas demoram pra caramba. Mas no caso que eu tô fazendo aqui um cartoon, e eu vou tentar pintar mais ou menos o mesmo estilo que eu pintei no tradicional, é bem rápido. Agora o lance que eu falei de arrastar a cor, né? Olha que beleza. Galerinha, eu sei que muita gente vai tentar fazer em casa aí, né? Então com os programinhas eu recomendo pra quem for pintar no computador, pra começar. No computador eu acho bacana vocês usarem o Photoshop, porém o Photoshop é um programa pago, mas um gratuito que é muito, muito bom é o Paint Toolside. Tem vídeo aqui no canal também já mostrando como é que ele funciona. É um programa muito legal, muito fácil de usar, muito parecido com esse que eu tô usando aqui com o Procreate. Esse no caso é pra tablet, né? Eu não sei se ele tem versão de computador, mas como ele é um programa que roda pra iPad e tal, eu acredito que é um programa só que roda em coisas da Apple, né? Mas quem for fazer no Windows aí, tem o Paint Toolside. Eu recomendo, é um programa excelente, e esse tem uma versão gratuita, então não tem muita dor de cabeça. Tem também o Mangá Studio, que é muito parecido com o Photoshop, também tem uma versão grátis, né? E pro pessoal que vai pintar no celular, aí eu não tenho ideia. Eu não tenho costume, nunca pintei nada no celular, mas eu sei que muita gente vai tentar, hein? Então o que eu peço pra vocês? Quem já manja, quem já usou o celular pra pintar ou pra desenhar, comente aí, deixa nos comentários aplicativos que dá pra fazer, que dá pra fazer uma pintura digital legal, pra galera que tá assistindo tentar fazer em casa também. E depois me marca no Instagram que eu quero ver o que vocês fizeram, tá? Então por favor, você que já fez pintura digital ou já desenhou no celular, marca aí pra galerinha ver qual programa que você usa, que eu também tô curioso, né? Quem sabe mais pra frente eu não dou uma treinadinha nesse tempo, que eu falo, nunca usei o celular pra desenhar, tá? Nunca mesmo. Quem sabe mais pra frente eu posso trazer um vídeo aqui pra vocês, se eu pegar a prática do negócio, né? Agora eu criei uma nova camada pra camiseta, o legal é esse, eu falei, ficou escura a cor? Eu vou, apago, né? Ctrl Z, que aqui é só dar duas dedadinhas assim, bater com os dedos, volto, pinto de novo, esse é o tom que eu quero, então vai lá, eu posso ficar testando, tenho um zelhão de cor pra usar, né? Base feita, então galera, por enquanto fica bem estranhão, né? Fica tudo chapado, né? Parece que eu colei uma figurinha aqui, fica esquisito sem a sombra, né? Mas agora vamos começar a marcar, uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês é essa opção aqui, Alphalock, né? Isso aqui faz total diferença, né? Eu vou pegar a cor que tá aqui de base, que no caso é o vermelho, deixa eu pegar ele aqui, pronto. Pra pegar é só segurar aqui, né? Quem estiver fazendo no computador, usa aquele conta-gota, olha que da hora essa opção, eu travei aquele Alphalock, o que ele faz? Ele só vai pintar na camada onde já tem tinta, então se eu fizer assim, ó, não vai arriscar, se eu passar aqui, ele vai, se eu continuar aqui no branco, ele não vai, ou seja, ele só vai pintar onde eu já pintei, então eu não preciso me preocupar em ficar desviando das coisas na hora de fazer a minha sombra, né? Então isso aqui, nossa, isso facilita muito, muito, me deixa muito mais rápido na hora de fazer, né? E eu vou fazer a sombra no mesmo estilo que eu fiz na mão ali, eu vou fazer uma sombra bem chapada, não com degradê, né? Eu quero uma coisa mais seca porque eu acho que vai combinar com o desenho em cartoon, vai ficar bonitão e vai ficar fácil pra nós compararmos ali também com o que ficou mais legal, né? Ó, como eu recomentei pra vocês, eu não preciso ficar desviando dos dentes, como ele tá em outra camada ali, ele não passa por cima, então eu não preciso ter tanta preocupação, falar, ai, vai borrar, não vai, né? Não vai borrar. Olha a diferença que fica quando faz já a luz e sombra, no caso eu não fiz a luz ainda, né? Aliás, né? Quando faz só a sombra da luz eu vou fazer no final, que eu vou fazer uma camada tudo em branco, vou marcar todo branco de uma vez, né? Por enquanto eu vou marcar todas as sombras aí, mas já tá, ó, a cabecinha dele, né? Que é esse balão, né? Aliás, essa cabeça cabe aqui, ou será que ele vai ficar muito cabeçudo, né? Mas enfim, agora eu vou fazer todas as sombras e no final eu vou vir preenchendo com todos os brancos, né? Então vamos lá. Quase acabando, então, galera, já marquei todas as sombras, agora eu vim marcar o branco, já comecei a marcar, né? Marquei aqui na bermuda, marquei aqui no cabelinho, né? Faltou marcar no olho também, deixa eu marcar aqui, vou fazer bem fininho pra ficar parecido com outro. Agora voltando a bater um papo com vocês, eu acho que o pessoal mais velho vai lembrar, os novos eu não sei, porque eu não sei se esse programa vem com computador ainda, né? Não faço a menor ideia, então aqui já fica também como uma pergunta. Vocês lembram do Paint Brush, né? Aquele programa que vinha no Windows, que era pra pintar, desenhar, né? Eu achava aquilo fantástico, porque a primeira vez que eu vi o Paint Brush na minha vida, eu tava na segunda série, eu tenho 32 anos, então faz um bom tempo. Tinha uma aulinha de informática, mas era tipo sempre o Paint Brush, você aprendia uma coisinha ou outra, mas a maioria ia ficar pintando animaizinho, eles já davam um desenho pronto, você só ia pintando os animais com a lata de tinta, você podia usar o sprayzinho pra fazer uma sombra e tal, né? E eu toda vez que tinha essas aulas de informática, que tinha que pintar, era uma vez por semana, eu lembro que era na sexta ainda, na segunda série, nos outros anos eu já não lembro, né? Na segunda série era na sexta, e eu achava, eu ficava esperando, eu ansioso, eu achava muito legal. E era muito difícil desenhar no Paint Brush, porque você tinha que ir clicando, né? Porque não dá pra você pegar o mouse e fazer uma linha contínua, né? Porque como ele, vamos dizer assim, o gráfico dele, né? A qualidade dele não era muito boa, ficava tudo muito quadrado, então você tinha que ir clicando, se você quisesse fazer um desenho pontinho por pontinho, mas era extremamente divertido. Vocês lembram disso, pessoal que é mais velho? Os novos, tem isso em escola ainda, né? Não faço a menor ideia, tem o Paint Brush em escola, ou se tem algum outro programa que eles ensinam a usar, ou pelo menos assim, se não ensinam, deixa a molecada ficar brincando, se tiver, comenta aí, porque nossa, é uma das coisas que eu mais gostava de fazer no computador, na época de escola, né? Eu achava muito divertido, então me veio, me bateu essa lembrança agora, né? Nossa, eu nunca pintei tanto animal na minha vida. Pronto, desenho finalizado, com o branco, eu já achei que ficou muito mais legal, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês que é muito fera, que é o lance de poder pintar a linha, né? Que nem eu fiz a linha toda em preto, igual tá no outro desenho, pra poder comparar. Mas se eu quisesse vir aqui pintar a linha, por exemplo, de, sei lá, esse verde aqui, é só eu vir travar a minha camada, pegar meu pincel, que ele só vai passar na linha, então eu tenho um desenho aqui com a linha, toda, toda verde. Deixa eu fazer na parte da cabeça, que eu acho que fica até mais fácil pra ver, dar um zoomzão aqui, aqui é legal, né? Também tem esse zoom aqui que dá pra fazer no iPad, ó, só com o dedo, ficar uma fera. Eu posso vir e pintar a linha, então vocês veem muito desenho digital que tem a linha marrom, ou que tem a linha de outra cor, ou cada parte tem uma linha, tá vendo como é muito fácil? Não precisa nem fazer com a cor que você quer, você pode fazer tudo em preto, e depois só vir pintando por cima. Deixa eu finalizar essa parte da cabeça, pra ver como que vai ficar. Aí, com a linha da cabeça pintada de verde, ficou fera, na verdade agora ficou parecendo um tomate, né? Eu quero passar um balão. Deixa eu voltar ao normal. Pronto, tinha esquecido o nariz, agora vamos colocar um do lado do outro pra comparar. Tá aí os dois desenhos, um do lado do outro, então esse tradicional, feito com lápis, nanquim, marcador, caneta gel branca, e esse aqui então feito no digital. Comenta aí qual dos dois você gostou mais, eu vou dar meu voto, eu voto no tradicional, eu acho que fica mais bonito, né? Fica mais bonito a pintura, por mais que ela fique falhada em algumas partes, por mais que borre um pouco, eu acho que ela fica mais natural, mas é gosto, né? Não sei também se é costume ou não, enfim, eu voto nessa. Comenta aí qual que vocês gostaram mais, se vocês quiserem fazer, refazer esse desenho, fazer um outro desenho, tentar fazer uma pintura digital, depois me manda no Instagram, me marca lá ou no Stories ou na postagem que eu compartilho pra galera ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, agora eu vou deixar no finalzinho um trechinho de uns 30 segundinhos mostrando esse processo inteiro desse desenho acelerado, né? Pra quem quiser ver de curiosidade. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e tchau, tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri